Vamos falar de Covid agora, o estudo da UFG avalia a transmissão secundária da Covid-19 em 267 crianças e adolescentes de 5 a 19 anos. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a professora da Faculdade de Medicina da UFG, Alessandra Naguettini. Alessandra, bom dia, falei o sobrenome correto em primeiro lugar, tá certa a pronúncia? Falou sim, é Alessandra Vitorino Naguettini. Obrigada, que bom então. Olha só, o que eu queria saber, exatamente o que significa quando a gente fala essa transmissão secundária? Então, nós fizemos um estudo com crianças que tinham tido contato com profissionais de saúde contaminados pelo Covid. Isso na época ainda, 2020, fizemos esse estudo no centro de aulas da UFG. E aí a gente, a partir desse estudo aí que vocês estão mostrando, a gente captou então essa transmissão do Covid, que era a época de profissionais de saúde, né? Dos pais acompanhantes dessa criança, que estavam contaminadas e que transmitiram para a criança. E aí, esse estudo, mas esse estudo então foi no ano passado e que mostrou essa transmissão, né? Ou seja, essas crianças que foram contaminadas muitas vezes pelos próprios pais, que são enfermeiros, médicos, né? Estão ali naquela linha de frente que não puderam deixar de trabalhar ou não puderam fazer home office, por exemplo. O que que isso reflete hoje em dia que nós temos essa criançada toda em sala de aula? Então, essas crianças hoje, elas estão em sala de aula. Então, elas também, hoje elas têm mais outros mecanismos de pegar o Covid, né? São crianças que ainda não estão vacinadas, na maior parte desse grupo, né? Só acima de 12 anos a gente tem crianças vacinadas. E elas hoje em sala de aula, elas podem pegar também dos seus próprios colegas, de professores, de outros profissionais, né? Porque hoje a vida está quase voltando ao normal. Alessandra, quando eu faço essas abordagens, eu me coloco no lugar do telespectador, que é pai e mãe, aí a gente, claro, né? Nessa aflição, porque a gente quer mandar os filhos para a escola, a gente quer que essas crianças tenham essa vida, né? Ativa novamente, até porque é importante até para o psicológico dessas crianças. E aí, o que que a gente fica tentando se confortar? Quando há aquela transmissão em casa, né? Dos profissionais da saúde em casa, é porque tem aquele contato direto, sem máscara e tudo mais. Na escola, a gente parte do princípio de que estão todos cumprindo os protocolos, as crianças estão usando máscara, a minha filha nunca deixou de ir para a escola só quando a escola fechou, e aí, de fato, nunca pegou, graças a Deus. A gente pode ficar um pouco mais tranquilo se a gente acreditar que realmente esse protocolo está sendo seguido? Sim, podemos. Realmente, se seguirmos os protocolos de higiene, uso de máscara, distanciamento, uso do álcool gel, a gente consegue diminuir a taxa de transmissão, né? Que hoje é uma taxa menor. Em casa também, o uso de protocolos, na época, nós estávamos no auge da epidemia do Covid, e a gente detectou que a maior parte das pessoas não usava os protocolos dentro de casa. Então, é isso aí que gerou a transmissão que nós detectamos. Ou seja, esses números são daquele momento que foi o auge, né? Em que tudo ainda estava sendo descoberto. A gente tinha números muito maiores de Covid também, né? Tinha, nós tivemos uma taxa de transmissão bem maior nessa época. E hoje, a maior parte das pessoas agora, a taxa de vacinação, ela teve um aumento, né? Então, a maior parte dessas pessoas estão vacinadas. As crianças acima de 12 anos, acho que a vacinação é extremamente importante. Precisa reforçar com os pais a importância desses adolescentes serem vacinados. Quando a vacina for liberada para o menor de 12 anos, é importante que as crianças sejam vacinadas também. Que é a melhor forma da gente combater essa epidemia. E nós temos nas escolas também os professores vacinados já, na Alessandra, isso também é um pouco mais de conforto para a gente de segurança. Não totalmente, a gente sabe disso, né? Isso. Hoje, os professores, o grupo de trabalhadores, ele já está vacinado, né? Os trabalhadores da área de educação estão vacinados. Os trabalhadores... Alessandra, desculpa te interromper. Vocês estão com algum outro estudo sendo feito agora que identifique alguma mudança, né? Do vírus ou alguma mudança na transmissão? Vocês estão... Tem algum estudo que identifique alguma coisa nesse sentido ou não? Não, os estudos que... Nós ainda estamos no faixa de publicação desses estudos que foram feitos na época dessa tenda. Existem vários artigos que estão sendo liberados, né? E o pessoal que trabalha com a parte de genética, né? De biologia molecular tem trabalhado as questões das mutações dos vírus. Tá bom, tá bom. São esses estudos epidemiológicos, nesse momento, nós não estamos fazendo. É, a gente sabe que tudo demora, né? E a gente tem que entender o comportamento do vírus e tudo mais. Inclusive, esses estudos da mutação do vírus serão importantes para a gente ter novas vacinas que vão vir justamente para proteger contra o vírus já que já evoluiu. Alessandra, muito obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Parabéns a vocês sempre, porque essas pesquisas são fundamentais para a gente combater, de fato, essa pandemia. Obrigada, viu? Eu que agradeço, bom dia para vocês, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho, gente. As imagens daquelas crianças fazendo o teste. Tem um menininho que ele faz assim, sacode assim, porque aquele negócio é horrível, né? Nós, adultos, sofremos com aquele teste e imagina as crianças, né? Sofrem muito mais.